Oi, meu nome é Leila e eu sou uma perua. Eu fiz questão de vir aqui dar o meu depoimento porque eu tô de saco cheio das pessoas querendo cuidar da minha vida. Sabe, eu não tô nem aí pros outros. Eu acho que cada um tem que cuidar de si, porque assim vai ser melhor pra todo mundo. Eu me cuido. Se eu puder ir pelo menos uma vez por dia no salão de beleza, pra mim tá tudo bem, tá tudo ótimo. E eu acho que o mais importante é a beleza que vende dentro do bolso da gente. Então, se eu quiser pagar caríssimo por um creme bordado, ninguém tem nada a ver com isso. Eu não confio nas coisas desse país. Aliás, eu quero que a indústria nacional se foda. Eu não preciso passar andiroba, pitanga, com poço na minha pele. Outra coisa que eu acho importante é os meus três banhos diários de banheira. Aí as pessoas vêm me dizer que eu gasto muita água. Mas, gente, qual o problema? Se sou eu que pago pra pensão do meu ex-marido? Então, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Eu também faço questão de conversar pelo menos uma vez por semana com o meu cirurgião plástico. Porque assim, eu acho que o mais importante é a saúde a serviço da beleza. Por exemplo, o ser humano é o ser entre os outros bichos que mais se deteriora. Por quê? Entre o macaco jovem e o macaco velho, você não vê a diferença. Agora, entre uma mulher de 20 e uma mulher de 50, é uma desgraça. Eu não sei como lidar com isso. Aí as pessoas vêm me dizer, Nossa, Leila, por que você não tenta, sei lá, se espiritualizar? Deus me livre! Eu prefiro cosméticas, cirurgias modificadoras. Inclusive, agora há pouco eu fiz um jantarzinho beneficente. Bom, eu não tô nem pros pobres, né? Eu nem quero que os pobres se fodam. Mas eu acho que assim, uma filantropiazinha básica, sempre dá uma mídia. Aí eu comi demais. Aí eu fui conversar, resolvi conversar, né? Com o meu cirurgião. Aí eu falei, dessa vez a gente também vai tirar o útero e os ovários. Porque são vísceras inúteis. Que entre outras coisas, só serve pra dar barriga na gente. Então deixando pele, umbigo e músculos, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Aí ele falou, ok, deixe que a gente coloque um seio biodegradável. Porque as mulheres são as mais poluidoras. É fralda descartável, absorvente e silicone. Aí eu falei, ó, filho não tem, não quer ter. Menstruar? Não menstruo mais, porque eu coloquei aquele pet, sabe? E aliás, tô cheio de hormônio pra dar. E se a ecologia é a tendência e os meus seios vão ficar lindos, então pra mim tá tudo ótimo. Porque também não tô nem aí pras questões ambientais. Pra mim, quero que o planeta se foda. E qual que vai ser a diferença se eu for e o plástico ficar? Nenhuma. Então é isso que eu tenho pra dizer. Que se cada um fizer na sua vida o que bem entender, vai ser melhor pra todo mundo. Obrigada.